Olá, quase tudo pronto para a partida, grande prêmio presidente José de Souza Queiroz, prova de grupo 3, versão 2016, pudro de 2 anos, Brasil, Cidade Jardim. Olá, daqui a pouco a partida para a prova sensacional, 1.400 metros na pergama, Samba de Bamba no boxe, colocado também Barlade, Corisco de Pajéu no boxe, Enfeitado, Pivé de Bergui, Sun Piper no boxe, Cube, colocado o grande Martini, quase tudo pronto para a partida. Atenção, foi dada a partida para o grande prêmio presidente de Souza Queiroz, versão 2016, vai tomando a primeira colocação, Pivé de Bergui, tem cabeça de pescoço de vantagem para Samba de Bamba, correndo em segundo, Samba de Bamba avança para fora, vai tentando, vai tomando a primeira colocação, Pivé de Bergui em segundo, Angara em terceiro, Cange em quarto, Grand Mardim, depois vai Barlade, vai entrando pela grande curva, Samba de Bamba é ponteiro, tirou um correnteiro, na segunda colocação, correndo Pivé de Bergui, o Angari correndo em terceiro, a cabeça grande Martini correndo em quarto, Barlade agarrado com ele em quinto, Corisco de Pajéu aparece correndo em sexto, cruzaram a seta dos setecentos, Pedro final e segue Ponteando, Samba de Bamba mantendo o meio corpo de vantagem, um correnteiro. Segunda colocação, correndo Pivé de Bergui, ao contornar a curva de chegada, contorna a curva de chegada, e entrando pela regional, o grande prêmio presidente José de Souza Queiroz, versão 2016, Samba de Bamba é ponteiro, mantém cabeça, pescoço, Pivé de Bergui correndo em segundo, e mais por dentro, Angara em terceiro, Corisco de Pajéu em quarto, Cange em quinto, Grand Martini mais aberto, Kubi corre em sexto, na ponta, Samba de Bamba, Samba de Bamba é ponteiro, cabeça e pescoço, vantagem, Kubi vem granada por fora, vai tomando na quarta, terceiro, vem junto com ele, mas pelo centro, Cavalo Grand Martini na ponta, Samba de Bamba, mais pelo centro, vai avançando, Grand Martini mais por fora, Kubi, Kubi avança por fora, Grand Martini tomou a ponta, cabeça e pescoço, trivantagem, Kubi em segundo, Samba de Bamba em terceiro, vai levar o Grand Martini, levou, cruza uma faixa, Grand Martini, Kubi, Samba de Bamba,